Hoje nós estamos aqui com esse evento de entrega de kits para os alunos assistidos pelo programa do Alfa Mais Goiás. Esses kits foram doados pelo governo do estado, nosso governador Ronaldo Caiado, para as crianças que são assistidas pelo programa Alfa Mais Goiás. Porque existe a parceria entre o estado e o município em regime de colaboração para alfabetizar a criança na idade certa. Então, já começamos com essa parceria desde 2021, já vamos para o terceiro ano do programa. Nós estamos tendo excelentes resultados. Agora, a semana passada, nós pegamos o nosso resultado da fluência de leitura, que será divulgado com as crianças do segundo ano da Rede Municipal de Educação. Então, nós subimos muito a nossa pontuação, graças a esse programa de formação continuada com os nossos professores. Então, o que a gente tem nesse momento é agradecer ao prefeito, o senhor Carlos Tadeu, pelo apoio que tem nos dado junto ao governo do estado, junto ao programa Alfa Mais Goiás, nos apoiando para aderirmos a esse programa e trabalhar com nossas crianças e nossos professores. E os nossos professores também estão de parabéns por estar atuando maravilhosamente bem com nossas crianças nessa alfabetização. Como você tem ideia de quantas crianças estão sendo beneficiadas? Olha, nós temos uma média de, acredito eu, 160 crianças, porque são crianças do primeiro e segundo ano. As crianças da educação infantil, que é pré-1 e pré-2, elas também são assistidas pelo programa. Mas esses kits, eles são doados para as crianças do Fundamental 1, da alfabetização. Então, é em média de umas 167 crianças, contando o período matutino e vespertino da João Paula e período matutino e vespertino da Escola Romão Martins. Isso. Obrigado.